Muito boa noite, meus cachorreiros! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso triálogo, bate-papo esse que acontece às terças-feiras, às 9 horas e 3 minutos. Se você chegou aqui e não é 9 horas e 3 minutos, o seu relógio está errado. Ou ele está atrasado ou ele está adiantado. Ou ele está adiantado, tá? Hoje nós temos um convidado que virou meu amigo. E ele vai trazer um conteúdo, o conteúdo que ele vai trazer hoje é um conteúdo que eu até falei para ele aqui, cara, eu não sei nada disso, nada, nada. E é muito bom a gente ter pessoas desse tipo que trazem conteúdos que a gente não sabe nada, porque eu vou sugar ele aqui até umas horas. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Rato Aleixo, trabalho com adestramento e comportamento de cães. E mais uma semana eu estou aqui conduzindo o podcast junto com a minha parceira e amiga e sócia e mais um milhão de outras coisas. Agatha, também sou adestradora e comportamentalista e trabalho aqui na atriz junto com o Rato. Boa! E hoje quem está aqui com a gente é o meu brother, Jonathan Lemos. A gente faz a primeira pergunta sempre assim. De onde é, de onde vem, o que come, o que bebe, você já entregou e como se reproduz. Essa é a outra parte também. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado. Bom, meu nome é Jonathan, eu trabalho como render de exposição. E eu vim de Belo Horizonte, mas eu já moro aqui em São Paulo já desde 2012, né? Entre minhas idas e vindas, desde 2012, né? Então já tem um tempinho. Trabalho com a exposição desde 2009. A partir de 2009 eu comecei a trabalhar com a exposição. E, cara, o que faz um handler? O que faz um handler? O que é um handler? O handler é a pessoa que trabalha, prepara, apresenta e condiciona os cães que vão para a exposição, né? É uma coisa assim que engloba bastante coisa no aspecto para você escolher um cão, ajudar o proprietário, o criador, escolher um cachorro bom para a exposição, né? E poder prepará-lo para levar para várias exposições, né? Às vezes as pessoas têm o intuito de fechar os títulos de um cachorro, às vezes as pessoas querem fazer um ranking, né? Que aqui no Brasil, como organiza maior parte do mundo, é pontuação corrida, né? Começa em janeiro, vai até dezembro, as exposições. E as pessoas têm vários objetivos, umas querem as exposições todo final de semana para o chão que está fazendo competição, que querem ficar entre os melhores cães do país, outras querem fechar os títulos, têm ranking de criador, etc. Mas é uma coisa que engloba bastante vários nichos no aspecto do cuidado, do treinamento, e é uma coisa bem específica, não é que nem um adestramento, né? O treino que a gente faz para a exposição, a gente tenta começar desde quando o filhote é bem novinho, de preferência, tem que fazer socialização, porque eles têm que estar acostumados com vários barulhos, várias pessoas, e eles não podem ser um cachorro que fique com medo, né? Ele tem que ser um cachorro socializado, as pessoas levam cães para a gente poder avaliar e que não são socializados. Então, engloba bastante coisa, né? Para poder levar um cachorro para estar apto para a exposição, ele tem que estar bem treinado, tem que estar bem de peso, bem condicionado. Então, dá bastante trabalho. Eu estava até comentando com o Rafa antes, que é o único encontro de cães que eu vejo que os cães se ignoram total, que é um encontro saudável que a gente fala. Não tem briga, não tem nada. Esses dias eu assisti, teve exposição, né? Esses dias não foi pessoalmente, foi pelo Instagram. Mas eu vi um handler de, tipo, e os cães se ignoram totalmente. É surreal. E, aproveitando isso, eu quero te perguntar o que é um bom cão para a exposição? Olha, um bom cão para a exposição é cada raça tem um padrão, tá? E só falar, assim, uma coisa aqui breve para você. Cada raça tem um padrão e cada padrão tem... Cada raça está em um grupo, tá? Ela tem uma funcionalidade, tá? São, geralmente, dez... A gente, aqui no Brasil, a gente é filiado à CBKC, que é filiado à FCI, tá? Então, cada raça tem uma funcionalidade. Seja para ela de pastoreio, seja para ela um cão de guarda, um cão de caça, um cão de companhia, etc. E, como a gente segue o sistema da FCI, são dez grupos. E, aqui na CBKC, a gente tem o décimo primeiro grupo, tá? Até, você comentou do futebol, que são raças de cães relativamente novas, que eles estão tentando ser aceitos para entrar entre alguns dos outros grupos. O futebol entra no décimo primeiro grupo, tá? Que ainda não é uma raça reconhecida pela Federação Sinológica Internacional, que é a FCI. Mas, ele entraria, provavelmente, em algum desses dez grupos. Quando for reconhecido, não sabe qual grupo entraria. Mas, assim, vou te dar um exemplo, tá? Um Border Collie. Ele tem um padrão dele, assim como todas as raças, ele pertence ao grupo 1. Um cachorro que vai para a exposição, ele tem que ter todos os pré-requisitos. Quando você está estudando o padrão da raça, para ele poder entrar na exposição, ele tem que ter, né, assim, você olha para ele e vê que é um Border Collie. Tá? Então, é um cão chique. Isso é o básico. Não adianta você olhar para ele e a pessoa falar assim, ah, ele tem pedigree. Tudo bem, ele pode ter pedigree, mas, talvez, ele, sei lá, ele tenha algum defeito muito grande. Então, talvez, não seria um cão que você poderia levá-lo para a exposição. Tem raças que têm padrões, ah, você tem que olhar a dentição. A dentição tem que ser completa. Aí, se um, a gente dá um exemplo do Doberman, tá? O Doberman, se ele falta, ele tem uma mordedura completa, uma dentição completa, seria 42 dentes. Se ele falta algum dente, ele já é uma falta de esqualificatório. Então, você nem leva esse cachorro para a exposição. Porque aí já é um defeito que, se o juiz receber, ele já vai ser eliminado. Então, você fala assim, ah, Jô, então eu tenho um Doberman. Aí, você já vai lá olhar, se ele tem esse defeito, então eu já te falo. Eu acho que não deveria levar ele para a exposição, porque tem isso. Tá? Outra coisa, básica, né? Não pode ser um cachorro castrado. Ah, é? Até porque não faz nem sentido você levar um cachorro castrado para a exposição. Porque a exposição é o quê? Você está ali tentando fazer, selecionar os melhores, para continuar aquela linhagem, a raça e tudo mais. Então, assim, um cachorro castrado, já não tem como você levar ele para a exposição, tá? E outra coisa, tem que ter um bom temperamento. Não pode ser agressivo. Você falou assim, você viu numa exposição os cutibus. A grande maioria dos cães que vão para a exposição, que já estão acostumados, eles não têm esse tipo de problema de querer... Porque são socializados desde pequenininhos, estão nesse meio, desde pequenininhos, né? Isso, a gente tem que treinar, levar eles para a exposição. Eles ficarem acostumados. Um cão de guarda, por exemplo, mesmo que você o leva para a exposição, ele tem que fazer o papel de guarda dele em casa, mas, assim, quando é um cachorro equilibrado, ele vai para a exposição, ele meio que sabe essa diferença e consegue não ser agressivo com outras pessoas, até porque você vai estar segurando ele, ele vai estar socializado e treinado para aqui. Que é o ideal para os independentes de ficar na exposição ou não, né? Exatamente. Seria um cão bem equilibrado. Obviamente, quando você tem os terres, por exemplo, aqui na FCI não se pode fazer mais uma coisa que era chamada sparring, que você vai em algumas posições fora, que seria quando você coloca dois cães próximos um do outro, para eles quererem meio que ter aquela atitude de briga, sabe? Que é exato. Então, isso a FCI proibiu, porque tinha umas pessoas que tinham que fazer, e os terres, às vezes ou outras, acontecia um acidente porque os rendas talvez não conseguiriam controlar um outro. Mas é um comportamento característico deles, né? Só eles fariam isso. Mas, para você escolher um bom cão para a exposição, teria que estar dentro do padrão, o cachorro ser típico. E, obviamente, a gente consegue trabalhar, a gente como handler, né? Assim, de fazer essa parte do treinamento, do condicionamento. Mas, ele, primeiro de tudo, ele tem que estar próximo do padrão. Você olhar assim, ah, é um bom cachorro. Ele tem uma boa movimentação, porque tudo isso é analisado. Uma boa postura. Uma boa postura. E são só características físicas que são avaliadas, ou tem uma outra... É. Tipo, porque você falou do borde, por exemplo. Eu só avalio ali o aspecto físico e temperamental do cachorro. É, na verdade, avaliado tudo. Quando o cachorro vai para a exposição, o juiz avalia absolutamente tudo. Porque no padrão é bem detalhado, desde a hora que ele chega. Porque, assim, basicamente é o que o cachorro faz, tá? Para todo mundo entender como, mais ou menos, funciona uma exposição. Quando você vai entrar na pista, vou dar um exemplo, se você está numa... É a primeira vez que vai entrar lá no dia da exposição, na classe dele, tá? É, que são divididos em várias classes. Depois eu posso explicar para vocês. Quando o cachorro vai entrar dentro da pista, você faz com ele um círculo, tá? Sentido anti-horário. O juiz examina naquele primeiro momento, quando você entra, ele examina a movimentação dele lateral, tá? Um border collie, por exemplo, ele tem que estar com a cabeça abaixo da linha do dorso, porque é uma movimentação típica dele do pastoreio. A cauda tem que estar baixa, tal. E aí o juiz já tem uma noção. Aí você para ele lá. Aí você vai armar o cachorro, colocar as patas dele no local, armar a frente, a traseira. E o juiz vem e examina ele. Ele vem de frente, ele já examina a expressão dele, examina os aprumos dele. Aí ele pede para olhar a boca, ver se a mordedura é correta, se a delição está perfeita. Aí ele vai olhar. Quando ele olha assim, ele vai olhar o posicionamento da orelha, o posicionamento dos olhos e formato dos olhos. Proporção, crânio e focinho. E aí ele começa a passar a mão no cachorro. Ele sente a costura do pelo. Ou seja, um cachorro que não gosta de ser tocado, então... Aí é mais difícil. Aí você tem que treinar ele. Imagina o juiz chegar lá e deixa ver a boca do cachorro até que eu não deixo. Tem alguns que não deixam. Hoje em dia a gente pede para a gente, mesmo com o render, poder mostrar. Não só pelo fato de, às vezes, o cachorro não gostar. Tem alguns cachorros que são mais xingos. Mas você tem que levar em consideração que o juiz vai jogar vários cães. Ele vai botar a mão na boca. Então, isso pode, se o cachorro está doente de alguma coisa, passar para os outros. Papiloma. Exato. Pode ser transmitido. Tem vários juízes que, às vezes, eles têm um álcool, alguma coisa, você passa na mão depois de ter examinado. Mas é desconfortável para o cachorro. Também. É horrível. Exato. Ele já está acostumado. Tem alguns juízes que ainda eles mesmos olham, mas você pode pedir. Ah, deixa eu mostrar. Porque também alguns cachorros ficam desconfortáveis. E, assim, o juiz tem que tocar no cachorro inteiro para também saber, assim, se é um cachorro que tem pelo, se está bem de peso, sentir a angulação dele de frente, passar um cachorro que tem um bom recolho, mesmo que você está falando. Você passa a mão no dor, se você sente se o dor está correto ou não, se não tem uma quebra ali. Ele vai passar a mão, assim, no posterior. Ele examina, ele consegue colocar a mão na coxa do cachorro, por isso o cachorro está bem musculado. Ele vai ver ali o posterior, se o posterior está bem colocado, se não está torto. E nos machos, ele tem que passar a mão e sentir se tem os dois testículos, se não tem algum problema, a inserção de cauda, etc. Aí, passado isso que o juiz fez o exame dele, ele pede, geralmente, para você fazer, a gente fala do movimento de vai e volta. Quando você está aqui, o cachorro, ele faz uma linha reta, você anda com ele numa linha reta, no passo do cachorro, para ver a movimentação dele de traseira. Quando você chega lá, você volta na direção do juiz, você vai ver a movimentação dele dianteira, como ele pisa. Se ele não solta os cotovelos, se ele está pisando bem direitinho. E daí você para na frente do juiz e tenta mostrar um petisco, um boneco, alguma coisa, que é o que a gente chama de free stack. Que vai ser o cachorro, quando ele para, o juiz vai ter a ideia, assim, de, quando você chama a atenção dele, para você ver a expressão dele, na hora que ele está alerta. E se você, o juiz vai examinar, quando ele para sozinho, se ele está pisando direitinho, se ele está pisando torto, geralmente, o juiz dá uma volta ao redor do cão e pede para você fazer mais uma movimentação lateral. Aí ele vai examinar de novo. Nisso tudo, ele já viu, na hora que o cachorro entrou, se ele tem um bom temperamento, se o cachorro é ligado. Tudo isso em quantos minutos, cada cachorro? No máximo dois minutos, numa exposição geral. Nossa, o cara tem que ser muito bom, né? Para ir olhar no juiz. Não só o juiz, né? O renda também, você tem que fazer as coisas rápido. Quando você entra no circo, depois você já para ele ali, você tem que armar ele rapidinho. Arma o cachorro. Porque tem, óbvio, tem filhote, é um pouquinho, quando está começando, eles são filhotes, dão um desconto, porque não é um cachorro adulto que já está acostumado a ir na exposição. Não, às vezes tem que achar uma exposição, vários anos. Eu já vi alguns criadores que levam os filhotes só para estarem em um ambiente, eles não vão competir, eles só estão se acostumando a... Principalmente, às vezes, os filhotes que são um pouquinho mais inseguros de temperamento. Às vezes a gente leva eles em uma exposição, e às vezes é uma exposição mais próxima, para não desgastar tanto filhote, numa primeira viagem, para eles irem acostumando. É interessante você levar um filhote antes da estreia dele, às vezes, para a exposição, para ver o movimento, tem palmas. Às vezes, quando os cães estão lá no acampamento, tem aquela barulheira de soprador, secador, às vezes o pessoal está chegando naquele barulho de montar o acampamento, faz aquela barulhada. Então, para eles já se ambientarem antes de você fazer a estreia dele, isso é muito comum, a gente faz isso. Eu já vi vários, os filhotinhos, vários espacinhos com filhotinhos que não iam disputar ainda, porque tem classes juniores, né? Isso. Como são as classes? Olha, as classes, tá, são assim, tem a clássica inicial, que é de quatro a seis meses, tá, o filhote que tem quatro meses e um dia, compete até entre si, porque são os machos, a gente sempre julgado primeiro os machos e depois as fêmeas, só que é no mesmo esquema. Tá, tem a classe inicial, de quatro meses e um dia, seis meses. A classe filhote, seriam de seis meses e um dia a nove meses. A classe jovem, seria de nove meses até quinze meses. A partir de quinze meses, entre quinze e dezoito meses, é facultativo você manter o cachorro na classe jovem ou alterar, ou passar ele para a classe adulta. Um cachorro que está fazendo o ranking de jovem, obviamente você vai manter ele. Porque ele vai ficando mais bonito. Porque ele vai ficando mais bonito, mas aí você tem um período a mais, você está fazendo o ranking de jovem, para você ter três meses a mais é muita coisa. Porque seriam de nove a quinze, seriam seis meses. Se você tem mais três meses, você passa a sua chance para nove meses, né? Então, você mantém ele na classe jovem. Então, entre quinze meses até vinte e quatro meses, você poderia colocar ele na classe adulta e você poderia inscrevê-lo como classe intermediária. A classe intermediária, ela é obrigatoriamente nessa idade, entre quinze até vinte e quatro meses. Ele com vinte e quatro meses e um dia, ele é obrigatoriamente na classe aberta, se ele ainda não fechou o campeonato. Aí, a partir do momento que você fecha o campeonato dele, você pode fechar o campeonato com quinze meses, tá? E aí você pode passar ele para a classe campeonato. A classe campeonato, ele precisa pegar a pontuação, tá? É suficiente para ele fechar o grande campeonato. E daí a classe grande campeonato, teoricamente, é a última classe dele como adulto, tá? O veterano, a classe veterana. Não é tão comum as pessoas levarem um cachorro veterano para a exposição. A gente geralmente leva um veterano, talvez, numa especializada, ou então numa exposição grande, que às vezes tem o Besson Show veterano, mas um cachorro veterano muito provavelmente não vai estar indo para a exposição sempre, que é um cachorro com mais de oito anos. Mas ele poderia estar na classe grande campeão, pode levar um cachorro com dez anos na classe grande campeão, ou na classe aberta, etc. Mas são essas classes. Aí elas disputam entre si o macho e a fêmea nessa ordem. Por exemplo, você entrou com todos os machos nessas classes. Vamos supor que tinha um cachorro por causa da classe, tá? Aí entram as fêmeas. Aí passaram os machos, aí entram as fêmeas. Aí a fêmea inicial vai disputar com o macho inicial. Ali é tirado o melhor inicial da raça. A mesma coisa para o filhote. Inicial e filhote, eles vão disputar. Acabou a classe inicial fêmea, o macho inicial às vezes volta. Já tira ali o melhor inicial da raça. E a mesma coisa, a fêmea filhote acabou, volta, o macho filhote tira o melhor filhote. Só que daí terminam de julgar as fêmeas. E daí é assim. Na disputa final da raça, eles fazem dessa maneira. Você tira o melhor macho adulto, quando estão julgando os machos, entre a classe aberta, a classe campeonato e a classe grande campeonato. Esses três machos disputam o melhor macho adulto. Aí beleza, algum desses três ganhou. Aí quando eles fazem a parte das fêmeas, mesma coisa. As três fêmeas, as fêmeas da classe intermediária, só para lembrar aqui para vocês, a classe intermediária e a classe aberta, elas disputam entre si, às vezes tem os dois, disputam entre si e o CAC, que seriam da classe para ganhar o título para conseguir fechar o campeonato. Então elas disputam entre si. Então só tem esses três, ou o intermediário ou o aberto, e a classe campeonato e o grande campeonato. Aí uma dessas três vai ganhar a melhor fêmea adulta. Aí quando vai disputar o melhor da raça, você sempre entra nessa ordem. O macho adulto, a fêmea adulta, o macho jovem e a fêmea jovem. Porventura, se tem macho e fêmea veterana, eles entram por último, porque são mais velhos, obviamente mais lindos. Então entra no final o macho veterano e a fêmea veterana. E dali se tira o melhor da raça. O melhor da raça pode ser o jovem, aqui, ou adulto, ou veterano, que aí passa para outra fase, que seria o grupo. Cada fase é correspondente a um grupo. Se o jovem, por exemplo, ganhou o melhor da raça, ele vai entrar no grupo jovem, que ele é automático daquele grupo. O border collie, por exemplo, é do grupo 1. Ele entraria no grupo jovem. Se o jovem ganhou a raça, ele entraria no grupo adulto também. Mas se só o adulto ganhou a raça e o jovem, um deles foi o melhor jovem, o macho ou a fêmea jovem, eles passivam no grupo jovem. E aí quando tem lá o grupo 1, são cães de pastoreio. Aí tira ali o melhor do grupo. Se eles ganham o grupo, eles vão para disputa de best-in-show. Que aí tem também o best-in-cial, filhote, jovem ou adulto. Que aí todos os cães, os melhores de cada grupo, entram para o best-in-show, que é a parte mais importante da exposição. Que vai tirar ali o melhor da exposição. E aqui classificam os 5 cães. Os 5 melhores iniciais, filhote, jovem ou adulto. Assim, basicamente, como é que funciona a exposição. Basicamente não, né? Não, é. Pela primeira vez eu consegui entender o que vocês estão rodando naquele negócio lá. O mesmo que eu ficava, beleza, não entendi que é isso aqui, mas assim, ele tá achando que é um boxe, você tá no mesmo coisa de um pastor alemão. Você viu? É, porque... Ele já tá no final, né? É, ele já é mais o final. Porque assim, tem várias classes, né? Igual eu expliquei. Vai subindo. E daí vai subindo. Você vai ganhando, você vai disputando uma coisa um pouco mais complicada. E aí, assim, a disputa de raça, eu acho que pra as pessoas, assim, de onde fora, é uma coisa talvez um pouco mais fácil pra você entender ali. Porque, assim, eles estão disputando, você não tá disputando um contra o outro. Toda vez que o juiz tá examinando seu cachorro, ele não tá disputando. Lógico que ali na classe, você vai ver, um tá competindo contra o outro. Mas é o cachorro que... Não é que, ah, esse é melhor do que aquele. É porque esse é o mais próximo do padrão do que o segundo. Na disputa do grupo, é o que o juiz ali, ele tá imaginando, ah, esse é o cachorro mais próximo do padrão da raça dele, comparado com o outro da raça dele. Eu acho que esse é um cachorro, assim, e eu acho que, assim, quando as pessoas estão olhando ali na raça, né, a disputa da raça, eu acho que é a disputa mais importante de todas. Nesse quesito, principalmente pros criadores. Eles querem ver ali que estão disputando na raça deles. Ser campeão inteiro. Sim, mas, assim, porque, assim, qual é o mais próximo do que você cria? Entendi. Porque, assim, você tem uma raça, mas aí depois você tá disputando com outra raça no grupo, no best-in-show, ali também já chega, lógico, que o cachorro que chega ali, chega também, assim, às vezes, ah, esse é o mais próximo do padrão, mas chega ali também o que teve talvez a melhor performance. Porque um temperamento é muito importante. Entendi. Eu sempre falo uma coisa pra todos os meus clientes, ou mesmo pras pessoas que estão começando, um cachorro para a exposição, o temperamento dele é tão importante quanto a estrutura. Sabe? Porque um cachorro ganhador, ele não é aquele cachorro apático, ele não é... Óbvio, tem raças que são... Tem raças que são mais calmas. Que é a característica dela, né? É aquele cachorro que, assim... É o ambiente, né? Exato. Ele brilha. É, que tem o brilho, entendeu? O cachorro, assim, que vai ganhar bastante é aquele cachorro que você olha pra ele, além de você olhar assim, e falar assim, nossa, cachorro lindo. Mas é aquele cachorro que pede pra você olhar pra ele. Entendeu? Que tem um temperamento, que tem um cachorro que tem presença. Esses são os cachorros que ganham muito. Aproveitando... O Rafa nem falou dessa vez, né? Mas aproveitando... Toma um gole em diágua. Toma um gole em diágua. Recupera um pouquinho. Não, não, peraí. Não, porque eu sou... Não, eu sou doida. Como uma pessoa que foi criada com canha de companhia, eu sou alta com exposição. Apesar de nunca ter ido em um olho, né? Tá legal isso também. Como é que... Todo mundo pode ter acesso. Sim, sim. Pô, que é aberto ao público. É muito lindo. E aí é tipo um ingresso com a minha oficina. Não, não tem ingresso. Todas as exposições são entrada franca. É sempre aberto ao público. Né, assim... Às vezes a gente não tem tanta divulgação das exposições. Mas todas elas são abertas ao público. Entendeu? Qualquer um pode entrar. Você fala assim, ah, eu quero ir lá visitar. Ah, eu tenho um cachorrinho. Você pode levar pra ele passear. No Instagram da CBKC, eles falam, mas... Eles... Avisam. Avisam das exposições, não é? Sim, sim. Tem na CBKC, tem no site que se chama dogshow.com.br, né? Tem ali, se qualquer pessoa que quiser ter acesso, ah, eu quero ver ali... Você entra no site, tem ali lista de eventos, você vai ver. Tem ali onde é o local, você entra ali nas circulares, vocês podem ter acesso, quando vai ser, as datas, tem horário. Realmente as exposições começam por volta de nove da manhã e vai até o final do dia. A grande maioria delas são ou só sábado ou sábado e domingo, é sempre nos fins de semana. Algumas exposições que são um pouco maiores, elas vão ser sábado e domingo, mas a grande maioria é sábado e domingo, entendeu? Não tem exposição durante a semana, aqui não tem. Então, é sempre aberto ao público, né? Às vezes, se as pessoas quiserem ir, poder visitar... Pra conhecer, né? Claro, podem ir. Isso é bom pra quem tiver decidindo qual cachorro escolher, porque você vai lá e você já aprende sobre a raça, sobre os grupos de raça. Às vezes tem vários criadores, tem gente que perguntar tem filhote pra vender? Não, a exposição não é pra isso. Lógico, às vezes tem algum... Esporaticamente, às vezes tem um criador que é daquela cidade, talvez até tenha um filhote disponível no canil, mas você não leva um filhote pra exposição, até porque o cachorro que tem que estar lá é tudo vacinado, direitinho, a partir de quatro meses. Não, não tem... Pode haver... Até ter, tipo assim, talvez ali, às vezes, um criador tem um filhote e fala assim, ah, talvez algum desses vai estar disponível, mas é muito raro. Não, eu falo assim, mas às vezes você consegue contar... Eu falo pra ir nas exposições, não para contar os filhotes, mas pra ir, pra conhecer mais sobre... Sim, Pra conhecer mais sobre a raça, sobre o quanto aquele cachorro precisa de gasto de energia, pra saber se o perfil daquela raça se encaixa no perfil da família, pra conhecer os criadores sérios das raças que você quer ter um cachorro, pra fazer esse contato. E eu vou deixar linkado na descrição desse vídeo o site da Dog Show e da CBTC pra quem quiser se informar de quando haverão mais exposições. e eu quero te perguntar, qual foi o cachorro mais bonito que você viu numa exposição que você participou, que você falou assim, poxa vida, esse cachorro assim, nunca mais verei um cachorro. É fácil, a resposta é muito simples. da língua. Aquele cachorro final que você viu, que tipo, entrou na pinta, o seu louco, achei que você ia dar uma... Não, não, eu já vi vários lindos, inúmeros. pra mim foi quando eu fui a primeira vez pros Estados Unidos, quando eu fui pra trabalhar lá, já acompanhava essa cadela aqui já há uns dois anos antes de ter ido. Foi uma Doberman que chamava Fifi. É uma cadela, assim, que eu acho que foi a cadela mais linda que eu já vi na vida. E, assim, um temperamento que um em um milhão. Essa cadela era linda. Vocês talvez daria depois pra você adicionar uma foto dela pra gente conseguir. E aonde que a gente acha a foto dela? Ah, ela tem... Ela já faleceu. Essa cadela já faleceu, se eu não me engano, tem um ano ou dois. Mas ela tinha um perfil no Instagram, no Facebook, alguma coisa. Você que era handler dela? Não, não, não. Eu fui pra lá quando a primeira vez que eu fui pra trabalhar, né, também, assim, eu tava... Trabalhava, assim, como assistente, né, de handler lá. Mas eu já a conhecia. Ela é famosa no mundo inteiro. Qualquer pessoa no mundo que você conhece. É assim, pra mim, foi a mais linda de todas as raças que eu já vi, disparado. De todas as raças. É linda. E ela... quebrou a carreira, né? Eu tô nervosa quebrou a carreira, né? Eu tô nervosa, né? Eu tô nervosa. Eu tô nervosa, né? Eu tô nervosa. Mas essa cadeira era linda. Ela ganhou lá nos Estados Unidos. Só pra vocês terem ideia, nos Estados Unidos é uma... considerada a maior sinofilia do mundo, tá? A mais profissional. Lá, ela ganhou 75 Best in Shows. É muita coisa. O Best in Shows é o melhor da exposição. É o mais bonito de todos. De todas as raças. É o melhor da exposição. É, na verdade, é complicado. 75. É complicado a gente falar. É muita coisa. É muita coisa. Muita, muita coisa. O mais bonito, né? Porque, na verdade, não é o mais bonito. É o mais próximo É o mais perfeito do Padre Lá. É o que mais por cima da perfeição. Exatamente. Mas também é o que eu te falei. É uma da mais bonita, mas, assim, o temperamento também, assim, era uma junção das duas coisas. Ela era... Era um espetáculo. A cadeira... Eu tô muito pronta. Você não tem... Eu vou ver que o meu celular tá ali. E ela... Ela, assim, além de linda, ela tinha uma... Ela pedia pra você olhar pra ela, sabe? Assim, eu lembro, eu a vi... Eu lembro exatamente do dia que eu a vi. Eu tava trabalhando lá na exposição, tava preparando um cachorro e já tinha um mês que eu tava lá. E eu nunca dava sorte de vê-la na exposição. Né? Aí, eu consegui... Nessa exposição, eu nem sabia que ela tava. Aí, a proprietária dela, que era a proprietária criadora, renda, ela mesma fazia tudo. E eu a vi de longe. O olho chegueu de lágrima, né? Nossa, eu lembro. Até hoje, ela sentava assim de longe, tinha umas três pistas assim lá na frente, eu a vi entrando assim na pista. Na hora, eu tava ocupada, não poderia parar o que eu tava fazendo pra ir lá ver. Mas aí, eu tava lá preparando o cachorro, eu tava secando o cachorro e secando o cachorro aqui com o olho lá na pista. Secando o cachorro lá também, né? E lá, e lá olhando... É, você me achou? É. Enfim, essa não é. Não é rosetona dela? Tem um videozinho dela aqui assim, esse vídeo no YouTube dela bem famoso, dele é cordioso, né? É assim. Aqui, ó, dá pra clicar aqui, ó. É a Fifi e a Jocelyn, é a criadora dela. Ele é forte esse cachorro. E aí, eu tava... Eu vi a Jocelyn de longe passando assim, eu vi a pista, eu falei assim, ah, ela ganhou uma raça, eu vi que ela ganhou uma raça de longe, eu falei assim, eu vou conseguir vê-la no grupo, né? Porque a gente tinha uma cadela que tava... ia competir o grupo contra ela, que era uma schnauzer gigante na época. Que é top também, né? Era a... Essa cadela ganhou bastante lá na época, quando eu fui trabalhar com essa pessoa, era a cadela que eles estavam fazendo o ranking. E aí, eu tive a oportunidade de vê-la, ela ganhou o grupo no dia. Aumentou. Dá pra aumentar. Ela tinha uma página, não sei quantos mil seguidores, 363 mil seguidores. Não é o... Aquela. Tá sem áudio, mas dá pra você ter... Só pelo vídeo, dá pra... Ela tinha uma cara maravilhosa. Parece uma estátua. Olha o maxilócio da pessoa. Incrível. E ela era super, tipo assim, a Jocelyn colocava fantasia, né? Ela tinha um temperamento, assim, incrível. Ela é super bem treinada. E isso, na verdade, olha, ela para bem, tá vendo? Umas quatro patas. Isso que é a posição, né? Isso é a posição que o Giz pede pra ver. Ela parece uma estátua. Essa cadela, ela ganhou o grupo na Westminster, que é a exposição mais prestigiosa do mundo. E é na Inglaterra, né? Não, não. A West... Não, na Inglaterra é a Cruft. É a maior exposição do mundo. A mais prestigiosa, do mundo é a Westminster. E é onde? Nos Estados Unidos acontece... É que a Westminster serão nomes, né? É, não, não. É porque acontece, essa exposição acontece uma vez por ano, geralmente em fevereiro, lá em Nova York. E não tem nenhuma descendente da Fifi, não? Aqui tem o filho da Fifi, o único filho dela veio pra cá. Ele competiu aqui em 2018. Ela teve dois filhotes? Qual filhotes? Ela, na verdade, teve dois filhotes que sobreviveram. Porque ela teve... Complicações. Ela teve algumas complicações, né? Mas aí, ela teve dois filhotes. O filho dela veio pra cá em 2018, ele foi o número um de todas as raças. Sério? Eu apresentei uma neta dela aqui no Brasil. Quando ele veio... Assim, eu fiquei muito amigo da Jocelyn, né? Que é a criadora e, assim, é uma pessoa, assim, muito bacana. Maravilha. Mas a cadela era linda. Ela ganhou quatro nacionais da raça. O evento mais importante da raça é uma nacional. Foi um recorde. Ninguém nunca... Nenhum outro cachorro ganhou quatro nacionais. Ela ganhou três anos seguidos, a nacional. Se eu não tô enganada, foi 2010, 11, 12. E agora, em 2000 e... Eu não lembro se foi em 2019. Uma coisa... Ela ganhou a última nacional dela como veterana. que é uma coisa bem bacana, né? Assim, que prova que os criadores, assim, eles criam os cães não só pelo padrão da raça, mas também eles buscam a saúde dos cães, né? O final dos cães. É, daí você vê... Eu acho super legal quando um cachorro veterano ganha, porque eu acho que é uma prova disso, né? Que as pessoas procuram também isso e os cães estão longevos e bem até uma certa idade que ainda até podem competir em exposição, fazer várias coisas. Né? Cara, vamos lá. Aí agora, mas não falando dos que você já viu, mas dos que você já apresentou, eu vou te fazer... Ah, também. Duas perguntas. Não, eu quero saber qual foi o mais difícil, tipo assim, cara, esse aqui foi... Esse cão em específico foi muito difícil de lidar com ele, de preparar ele para a pista, de... Pensa... No pensamento de todos os quesitos, porque, cara, o handler, ele é tudo, né? Tem que fazer tudo. Ele é adestrador, ele é tosador, ele é banhista, ele é... O que mais? Motorista. Ah, ele é motorista, ele é o chofé do cachorro, às vezes tem que levar para veterinário, alguma coisa desse tipo. A gente, às vezes também, assim, tem uma... Eu acredito que, quando o render consegue trabalhar direitinho com o criador, no aspecto de... A gente, talvez, entra meio, assim, nessa parte de criador também, pelo quesito. A gente sempre está orientando, orientando, ajudando alguns criadores, né? Ah, vamos fazer, assim, ah, eu acredito que o acasalamento entre esse cão e essa cadela daria mais certo. A gente, às vezes, ajuda também, né? Às vezes, a gente ajuda a procurar, talvez, ah, tem uma cadela, não se ajudar a procurar um outro apadreador para a gente poder acasalar com aquela cadela, buscando o melhoramento. Ah, a cadela falta, sei lá, uma alçatura melhor, um dorso melhor, alguma coisa do tipo. A gente tenta, ajudar também nesse quesito os criadores, né? Que são nossos clientes, a poder, na nossa visão, a gente consegue tentar melhorar. Às vezes, a gente, sei lá, vai para alguma exposição fora, tenta poder ajudar os clientes, ah, tem um cachorro legal, talvez a gente poderia fazer um leasing num cachorro. Ah, vamos ver se a gente consegue fazer um leasing num cachorro. O cachorro vem para cá, passa um ano aqui, a gente leva ele para as exposições, usa o cachorro nas suas cadelas, né? A gente tem também uma pequena parcela, às vezes, né? No criador, de poder ajudar isso. É um time, na verdade, né? Porque você está selecionando ali, que a cachorra tem uma garupa um pouquinho mais baixa, mas se eu trouxer ela para um macho que é assim, eu posso conseguir uma linhagem que seja mais adequada. É isso, na verdade, a gente sempre fala também, nunca é assim, uma receita de bolo, né? Nunca se vai... É meio que... É uma tentativa. É uma tentativa. É o meu certo. Às vezes, quando você vai fazer os acasalamentos, quando a linhagem é parecida, você tem ali mais ou menos uma noção do que que vai... O que que pode sair. auxiliar isso com um tamanho um pouco maior, umas características mais definidas. Mas quando... Isso é um... Às vezes, um dos acasalamentos mais próximos. Mas quando você vai trazer um cachorro de fora, uma linha totalmente diferente, né? Que a gente fala que é um acasalamento tipo um outcross, totalmente aberto. Às vezes, você não tem ideia do que vai sair daqui, né? Às vezes, a linhada não sai homogênea, né? Mas, assim, você vai fazendo isso tentando melhorar o máximo possível do padrão daquela raça, né? Também tentando buscar cães, assim, saudáveis, mas, assim, também com um padrão mais próximo do que você está almejando. Às vezes, você faz um acasalamento pensando, ah, eu gostaria de ter, assim, nessa linhada, assim, melhorar alguma coisa especificamente do que eu... Ah, eu tenho no meu... No meu plantel cães com inserção de calda mais baixa. Eu vou tentar acasalar a cadela com um cachorro com uma inserção de calda mais alta, né? Assim, sucessivamente, né? Você vai tendo... Orelha, né? É, a inserção de orelha, sim. Várias raças, né? Principalmente terra, né? Que, às vezes, a inserção, a porte da orelha é muito importante. Mas, assim, eu sempre estou perguntando... Acho que era o cachorro mais difícil. O cachorro que você pegou, tipo, cara, isso aqui deu trabalho para botar para a pista. Em diversos quesitos, não só da parte de temperamento, mas, às vezes, na parte de, tipo, de estética, que deu trabalho de pelagem para deixar a pelagem um jeito... Porque eu tenho algumas... Eu vou falar... Eu tenho algumas visões do Jonathan, quando eu conheci ele, ele estava emaranhado de pelo, velho. Tipo, era para fazer... Sempre de pelo. Ela estava tosando, secando um cachorro. Tosando, secando um cachorro, e sempre naquela correria doida, tipo, não, agora não vai dar que amanhã eu vou ter que sair, mas não sei o que... A gente é sempre nessa correria. É sempre assim. Não para. Eu acho que a primeira vez que eu consegui conversar com ele é que não tem um monte de pelo. Deve ter. Está limpo, né? Ela vai procurar aqui na roupa, acha. Mas eu estou tentando, assim, lembrar algum cachorro que tenha sido, assim, difícil. Que você botou a mão ou que você teve uma experiência de viver ali e falar, putz, esse cachorro deu trabalho, cara, mas valeu a pena. Sempre tem. Eu acho, assim, acho que talvez o que deu mais trabalho durante mais tempo que eu tive foi que, assim, quando eu peguei desde 90, talvez o Yaza que eu apresentei, que foi a primeira vez que eu apresentei um, não tinha, não tinha muita experiência com a raça, porque, assim, é uma raça bem específica, não cuidado com pelo, mas o cachorro, assim, ele chamava Howie, ele até não, ele não me deu muito trabalho no quesito de, ele era bem fácil nesse aspecto de cuidar do pelo, mas o pelo em si demandava bastante cuidado, né, assim, tomou banho no máximo três, quatro dias no máximo, pelo menos duas vezes na semana, ele, quando a gente levava para a exposição, ele tomava banho todo dia da exposição, se a exposição era sábado, domingo, tomava banho no sábado, no domingo, já tinha tomado um banho durante a semana, ele se demandava bastante cuidado nesse aspecto. ele em si era um cachorro fácil de manter, porque ele era um cachorro limpo, sabe, assim, ele não se autodestruía, a gente dava banho nele, você tem que fazer os elásticos, né, para o pelo, é bem longo, para o... talvez alguma pessoa que não saiba. Eu não sei o papelote. Os cachorros com pelo longo que você tem que manter isso, pelo longo que arrasta, sim, York, Maltese, Shih Tzu, etc. Algumas dessas raças, Shih Tzu e Gaza geralmente não se faz papelote, às vezes outras você faz no macho perto de onde ele faz xixi, ou então da fêmea atrás, onde faz xixi, para não ter contato com xixi direto. Mas o papelote o que é? Nada mais é você faz uma delimitação ali no pelo, tira uma mecha de pelo, pega um plástico, tem gente que faz com aqueles tipo PMP, coloca assim embaixo o pelo, coloca o pelo por cima assim, o papel embaixo, enrola todo o pelo e amarra. Ah, igual o papelote. É, tipo uma... Mas você faz no cachorro inteiro, um york, um shih tzu, você faz dele inteiro. Então isso demanda, dá muito trabalho, muito trabalho. Ainda mais para quem não tem experiência, ou mesmo as pessoas que têm experiência demoram tempo, você está tirando as mechas, coloca dentro, porque o pelo não pode ficar arrastado no chão, porque ele vai embolar e vai quebrar. Esse cachorro em particular, o Lhasa, que eu estava falando, ele deu bastante trabalho nesse aspecto porque é muito pelo e a manutenção é muito maior do que os outros cães que eu estava acostumado a fazer. Porque ele ficou comigo, eu tinha 60 dias até 3 anos. Fui direto com você? Direto comigo. Então assim, ele deu muito trabalho nesse aspecto. É um que tem foto no seu Instagram? Sim, tem uma foto dele no meu Instagram. Tem uma foto só, no Facebook tem bastante foto dele. Eu peguei ele na época da pandemia. Esse cachorro tinha até uma história interessante dele. Ele era um cachorro que eu peguei ele para dar de presente para a minha prima. Ele ia ser um cachorro na época, ia ser um pet, mas ele é um cachorro que o criador dele é o Wagner, que ele asa há muitos anos. Ele, na época, minha tia entrou na minha tia e falou assim, sua prima está aqui e tal, ela está ficando meio depressiva e tal, por causa da pandemia. Ela podia sair e ela gosta muito do cachorro. Ela nunca tinha tido um cachorro. Minha prima tinha, sei lá, 18 anos, nunca tinha tido um cachorro. Ela falou assim, ela gosta muito daqueles pequenininhos, porque na época da pandemia eu fiz muito transporte para entregar os cães. Ela falou assim, ela gosta muito de malteza. Ela falou assim, ah, não, malteza, minha prima é meio desastrada. Eu falei assim, ela vai quebrar ele. Vamos tentar um shih tzu. Na época, eu pensei no shih tzu primeiro. Só que aí, na época da pandemia, como estava vendendo muito cachorro, muito, porque o pessoal queria, todo mundo queria. Aumentou 400% o número de cães na casa das pessoas. Eu, em cinco meses, eu entreguei mais de 200, em vários lugares. Enfim, aí eu peguei esse cachorro e ele era para ser o pet da minha prima. E aí, o criador dele, eu entrei em contato com ele, ele falou assim, ah, deve ser o último cachorro que foi um tal. Ele falou assim, ah, tá. Aí, eu falei assim, tá bom, vai ser um pet. Aí, eu fui e falei com ele. Ele falou, nossa, esse cachorro está muito bonito. Era uma manhada de quatro filhotes, dois casais. A gente já tinha escolhido um casal para ele, que ele ia ficar, para ele, para a exposição, né? E depois, seguia a criação. E aí, ele tinha vendido a fêmea. Na época, quando eu entrei em contato com ele, ele falou assim, Wagner, eu quero uma fêmea, vou dar para ela, porque ela mora em apartamento. Aí, putz, Jonathan, eu vendi a fêmea ontem. Se você tivesse me falado, estava vendida. Aí, eu falei assim, não, mas leva ele novinho, você castra, e não vai ter problema. Eles, geralmente, são limpos. Aí, ele falou assim, tá bom. Aí, isso, 30 dias antes de eu pegar ele, aí, ele foi e falou assim, Jonathan, você está ficando muito bonito e tal. Aí, quando eu fui buscar, e assim, eu até coloquei ele assim, nossa, que cachorro bonito. Não vai ter pé. E aí, eu fui e falei assim, nossa, Wagner é muito difícil. Ah, ele, dela, tal, se quiser castrar, ela castra, se ela não quiser, vamos ver, talvez eu falo com ela, vou falar com ela para tentar deixar o cachorro inteiro, e a gente levar na exposição. Ele é muito bonito, dava até dó para castrar, né? Aí, ele foi e falou assim, faz o que vocês quiserem, quiser achar, né? Ela, dela. Aí, eu fui e, ele chegou lá, e ele ia ficar uma semana comigo, porque eu ia levar ele para castrar, e depois ia levar para ela. Eu ia levar ele já castrado. Aí, ele, eu fui e falei assim, ah, Wagner, vamos fazer o seguinte, você fica com o cachorro, daí, numa próxima, numa próxima, numa próxima, uma linhaada, você acha bem pet, a gente usa esse termo pet, né? Um cachorro que talvez não vai seguir para a cação, a gente usa meio que esse termo de pet. Você pega um, que ele seja bem pet, a gente dá até ela, mas esse daqui, a gente leva para a exposição, você vê que com ele, a gente leva para a exposição. Aí, o cachorro ficou comigo, isso foi no final, no final de 2020, né? Que foi na época da pandemia. Foi, acho que sim. Aí, em 2021, a gente começou a levá-lo para a exposição, e ele começou a ganhar, 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 e a gente manteve ele na exposição, foi em 2021 e em 2022, porque tinha a Mundial do Brasil, então, em 2022, a gente resolveu manter os dois anos, aí ele ganhou muito, assim, deu muito trabalho, mas foi um cachorro, assim, que era legal, você viu o resultado final, porque era um cachorro muito bonito, ele tinha muito pelo, muito pelo. E aí, a gente fez, até 2022, a gente manteve ele no pelo, até a metade do ano seguinte, a gente levou em uma outra exposição, acabamos, levamos ele para a Argentina, até, uma exposição, e aí voltamos, rastramos ele, ele voltou, para o Wagner. Mas, assim, em 2021, ganhou bastante, ele ganhou um... Aí ele foi ser padriador? Foi ser padriador depois. E a prima? Ganhou o cachorro? Ganhou, entreguei para ela, mas, nossa, ela foi super feliz, eu contei para ela só depois, que eu tinha entregado para ela, porque o cachorro dela demorou mais três meses, para ser entregue, porque, quando eu falei com o Wagner, ele falou assim, vou ter uma ninhada que vai nascer daqui a um mês, então, um mês, mas daí 60 dias, atrasou um pouquinho, mas eu entreguei. Mas, aí, esse cachorro, ele acabou, em 2021, ele foi o número um jovem de todas as raças, ele ganhou, acho que, 17 best show jovens, se não me engano, ele foi o número um Lhasa, ele ficou entre os 20 cães adultos também, e aí, no ano seguinte, ele terminou o ano como o sétimo melhor cão do país, ganhou vários best shows, o número um Lhasa de novo, e aí ele voltou para ele, mas era um cachorro. o olho do Wagner, o olho do Jorah, Ah, não, mas, não foi só o meu, mas, assim, o Wagner, ele sabia também, assim, que era um bom cachorro. Sabia, mas não, 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 mas ele, ele sabia, eu vou te falar, na época que a gente estava, que ele acabou ficando com esse, esse, ele tinha escolhido um casal para ficar com ele, a fêmea era da cor dele, do Halle, e o macho era um creme, que era da cor da mãe, né, e ele queria um, naquela ocasião, ele queria um creme. Acabou que ele nem levou esses dois, que ele ficou para ele para a exposição, ficou só o Halle mesmo, depois indo para a exposição, mas, assim, superou todas as expectativas, porque ele tinha falado também, que se esse cachorro, se esse fosse uma fêmea, eu ia ficar com uns três, mas, como era um macho, ele não queria segurar dois machos na mesma linhada, porque, às vezes, não faz tanto sentido, né, para um criador ficar com vários filhotes de uma mesma linhada, porque é a mesma linha de sangue, lógico, porque, às vezes, eles podem ter qualidades e defesas totalmente distintas, porém, não faz muito sentido você ficar com vários cães de uma mesma linhada, né, então, por isso que ele falou, na época, ele falou, se fosse fêmea, eu ia ficar também com ela, mas era macho, ele acabou, na época, queria desfazer dele, mas acabou ficando para ele o cachorro. E aí, se esse foi o mais difícil, e saiu diversos títulos, qual foi o, tipo, esse aqui é meu coração, esse é a ponta da chuteira. Aquele cachorro que tu, foi render daquele cachorro e ele marcou. Ah, eu fui o Jack Russell que eu apresentei, que chamava Pathy, e foi logo quando eu comecei, no começo... É o que tem uns vídeos no Instagram? Não, eu estou, curiosamente, agora, apresentando o vídeo que você viu no Instagram, o neto dele. É um cachorro que, outros clientes meus, assim, eles conseguiram, aquele cachorro é um cachorro espanhol, esse que você viu o vídeo no Instagram. É, lindo. Ele, quando eles conseguiram ter a oportunidade de trazer esse cachorro para cá, curiosamente, eles olharam o pedigree, ele era neto desse cachorro, que eu estou falando agora, que tinha um papo. Esse papo também, assim, foi meio que, um pouquinho, meio que uma sorte, foi meio que um achado, assim, que foi logo quando eu comecei a ser handler, né, porque eu trabalhei, desde 2009, que eu estou trabalhando com isso, mas eu comecei a trabalhar por conta própria, até antes eu era assistente, né, eu acho que, quer dizer, até uma coisa clara para deixar para as pessoas, eu acho que uma pessoa que quer ser handler, assim como uma pessoa que quer ser médico, eu acho que, né, se você faz a faculdade, você, quando você quer, pensar medicina, eu acho que qualquer pessoa que quer ser handler profissional, qualquer pessoa pode apresentar um cachorro, você tem um cachorro, você quer ir lá apresentar, lógico, pode dar umas dicas, mas uma pessoa que é handler, eu acredito que, assim, a única maneira dela se tornar handler, seria trabalhar para outros handlers, né, para você ter uma noção de manejo, ter uma noção de tudo, viver, né, ter uma vivência, eu trabalhei nove anos para outras pessoas, criadores, handlers, várias pessoas, entendeu, assim, para você ter uma vivência, né, eu acho isso muito importante, né, porque não tem mais, não tem como você aprender, se não dessa forma. A gente fala isso também no adestramento, cara, para, óbvio, né, a gente tem os nossos mentores, as nossas cabeças que começaram antes, que abriram, né, eu gosto de falar bastante em relação a isso, que são os que abriram o mato, cara, que abriram a porta, tudo era mato, e essa galera puxou o barco antes, então a gente tem esses, né, esses caras que são, os caras que puxaram o barco, e trabalhar para esses caras, ou junto com esses caras, em determinados momentos, é o que faz muita diferença. Eu acho que é crucial para as pessoas. Para crescer, para você descobrir, e não errar onde eles erraram, sabe, eu acho que essas coisas são muito boas, eu tenho meu paizão, Jorge Pereira, que, cara, ele me ensinou coisas que, tipo, que eu levo para a vida, total, então, e graças a ele, eu conquistei muitas coisas, porque eu aprendi muitas coisas com ele. Então, essa gratidão, além dessa gratidão, e tem uma parada, né, que você vai selecionando e aprendendo dos seus professores, você vai só ficando com as partes boas. Você vai só ficando com as partes boas. Peneirar, né? Você vai peneirando e vai ficando com as partes boas. De todos os seus professores. Então, a gente tem que ter vários. Quanto mais professores a gente tiver, maiores serão as lições que nós vamos levar para a nossa vida. Então, ter, trabalhar com, você está falando do handler, eu vou falar de adestradores, assim como o médico, você trabalhar com aquele cara que é muito bom, cara, às vezes trabalhar de graça, você está, vale muito a pena, sabe? Eu acho que quem quer trabalhar com isso, não qualquer outra coisa, se você, no começo, já no início, assim, da sua carreira, você pensa só no dinheiro, complicado, porque não é só isso, né? Eu acho que a bagagem que você tem trabalhando para outras pessoas, conta muito mais do que você falar assim, ah, eu vou trabalhar só com tudo dinheiro nesse começo, né, da sua carreira. principalmente de renda, né? Se você, ah, você entra nisso pensando assim, ah, é só o dinheiro, não dá certo, porque isso é uma profissão, e diferentemente das outras, você não vai fechar o escritório e falar assim, ah, eu volto aqui só amanhã, porque não é. Porque se você tem os cachorros morando com você, sejam os seus, os cães, que sejam os clientes, você tem uma responsabilidade gigantesca. Então, assim, é uma coisa que são sete dias por semana, né, de... Porque até mesmo quando você não está na exposição, você está trabalhando para a exposição, né? Sim. Desde a parte alimentar, que é o que você falou, está treinando. Mesmo quando eu não estou na exposição, tem os outros cães que ficam em casa, e eles precisam estar sendo bem alimentados, bem cuidados, fazendo exercício, tudo isso. Às vezes eu estou na exposição, eu levo alguns cães, mas tem os cães também que ficam em casa, que, né, a gente tem as pessoas que ajudam a gente, mas que tem que estar bem cuidado, porque um cachorro que você leva para a exposição, principalmente aqueles cães que estão indo na exposição o ano inteiro, né, a gente sempre fala, você tem que manter o cachorro bem fisicamente e mentalmente. Porque é desgastante, é uma viagem toda, fim de semana, para um cachorro que está correndo, para fazer um ranking, alguma coisa do tipo, você tem que sempre manter ele bem de peso, ele tem que estar bem musculado, ele tem que estar alegre, entendeu? Aquele cachorro que não é bem cuidado, não tem como ser alegre. Não fica, né? Não tem como. Não se parece, né? Entendeu? Então, assim, e o cachorro, ah, o cachorro que não faz exercício suficiente, não tem como. Às vezes o cachorro, tem alguns cachorros que ficam incontroláveis, porque não é solto, não corre, não faz exercício, mesmo na exposição, às vezes a gente leva eles, acho que a gente transporta eles em caixas, tem os cercados, que eles ficam incercados, mas assim, a gente também pega, leva naquelas guias flexi, dá uma caminhada longa, alguma coisa do tipo, porque isso é importante para eles, porque todo final de semana é desgastante para os cães, mas eu acredito que se você faz da maneira correta, se você cuida bem, o cachorro está bem, está saudável, dá para fazer. É sempre, sempre importante você manter isso, os cães bem, estarem bem para tudo em dia, as vacinas, vermífugo, alimentação adequada, isso é super importante. E cara, você falou sobre os clientes, como funciona uma pessoa para ser seu cliente? como que eu, como criador, posso ser o seu cliente? Como é que é? Eu chego para você e falo assim, oh, Jonathan, tem um cachorro aqui meu, quero que você apresente ele. Bom, eu, quando, vamos supor, você fala assim, Jonathan, eu quero, tem um cachorro aqui, quero que você apresente. Acho que a primeira coisa que eu sempre pergunto, eu tento fazer uma avaliação do cachorro, vejo, você, Rafa, eu avaliei seu cachorro, acho que é um bom cachorro. aí eu sempre, eu particularmente, com o Randall, eu sempre pergunto, Rafa, qual que é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? O que você quer fazer com o seu cachorro? Você fala assim, ah, Jonathan, eu tenho esse cachorro, ele é meu, eu queria fazer, fechar os títulos dele. Ah, Jonathan, eu quero, sei lá, eu quero fazer o ranking dele, o ranking da raça, alguma coisa do tipo. Eu te falo, você fala assim, Rafa, eu acho que o seu cachorro, vamos supor assim, eu faço uma avaliação do seu cachorro. Seu cachorro é um bom cachorro, é um cachorro ok. Eu falo assim, Rafa, eu acho que o seu cachorro, a gente conseguiria fechar os títulos dele, fechar o título dele de campeão, campeão vana-americana, etc e tal, mas eu não acho que ele é um cachorro para você fazer um ranking. Ah, Jonathan, por quê? Ah, porque, vamos supor, talvez o seu cachorro não tenha tantas qualidades assim, talvez o seu cachorro tenha alguma falta que, às vezes, é uma coisa muito gritante, entendeu? Ou, você tem um bom cachorro, eu te falo assim, um cachorro bem bonito, a gente fala assim, Rafa, vamos fazer o seguinte, eu vou levar, a gente leva para a exposição e daí a gente vê, tá? É porque, aquela hora eu estava te falando, você falou assim, qual o cachorro que mais, talvez me marcou assim, foi um cachorro que era, exato, era um cliente, entrou em contato, eu conhecia, ele falou assim, Jonathan, eu tenho um Jack aqui, eu queria levar ele para a exposição, ele é da minha esposa. Eu falo assim, tá bom, e ele, na época, ele criava aquele curso, ele se chamava Rodrigo, a esposa dele, a Tamira tinha esse Jack, e ela tinha alguns outros na casa dela, mas tinha esse cachorro, era importado da Itália. Aí eu falei assim, tá bom, ele falou assim, você tem como ir lá em casa para ver o cachorro? Eu falei assim, tem. Aí eu fui na casa dele, e assim, e o cachorro estava bem peludo, sabe? Estava um Jack pelo duro, às vezes o pelo cresce demais, né, para a posse da exposição, mas ele estava, mas assim, na hora que eu já bati o olho no cachorro, eu falei assim, bonito, né? É, eu falei assim, e aí ele falou assim, põe na mesa, eu põe o cachorro, coloquei na mesa, eu passei a mão assim, olhei a boca, olha tudo, né? Eu falei assim, aí ele falou assim, toma aqui uma bolinha para você ver, e o cachorro tinha um temperamento que, o melhor temperamento que eu já tive até hoje no cachorro da exposição. Aí ele falou assim, mostra para ele a bolinha, e o cachorro era bem tranquilo, você mostrava a bolinha para esse cachorro assim, dava um estalo, e ele ligava assim, era impressionante, ele, ele era daquele cachorro que a gente fala que ele nunca deixa, deixa o render na mão, ele é sempre ativo, sabe? Sempre alerta, sempre, nunca foi preguiçoso, nunca baixou a cauda, sempre um cachorro, às vezes ele pecava pelo excesso, que é bom, né? Quando você tem um cachorro com muito drive, é um jack, eles têm um bom temperamento. E naquele dia, eu fui e perguntei para ele, eu falei assim, você tem noção de quão bom é o cachorro? Ele, não, é da minha esposa, não sei, ele falou assim, ela quer que eu feche os campeonatos dele. Aí eu fui, o cachorro feche o campeonato, assim, aí eu falei assim, eu só tenho que levar ele, eu tenho que fazer, preparar o pelo, só que o pelo dele está muito longo, né? Geralmente, um pelo de um jack, geralmente, são três centímetros, tamanho que geralmente, o cachorro estava com pelo assim, tipo, muito grande. Aí eu falei assim, vou tentar fazer o pelo dele, e só que, né, quando o cachorro tem uma pelagem dura, a gente faz uma tosa que chama stripping, hand stripping, que é que você arranca com a mão. Obviamente, esse cachorro, não dói, passa a fazer essa cara assim, mas não dói. Minha cara de tipo, arranca com a mão. Arranca com a mão, os cachorros que tem o pelo duro, Jack Wilson, Fox Terry pelo duro, por exemplo, o pelo duro sai fácil. Você vai puxar ali, ele vai sair. Ele não vai, ele não vai, se você fizer isso no New Yorkshire, ele vai dar um derro. Você vai puxar um fio, tem um fio liso, ele não sai fácil. Então, assim, isso não é um processo que dói, não machuca o cachorro. Lógico, se você fazer, coisa bem feia. Saber fazer, né? Saber fazer, tem a faquinha, tem tudo. Eu tenho uma coca, agora que eu faço a favelinha, eu já não... Ah, mas um coca daria para fazer. Quando eu vou funcionar, quando eu vou pegar ela para fazer uma coca, eu demoro muito. Sim, mas demora. É muito delicioso, passa a máquina aqui, passa... Então, eu demoro muito, assim, 10 horas brincando, eu vou fazendo por etapas. agora que eu não submeto mais ela tanto a isso. Mas eu pego a faquinha... É, que dá para tirar o excesso, a pedrinha, a pedra vulcânica, que dá para fazer. Isso é muito fácil. Aí, esse cachorro, ele foi meio que, na verdade, assim, uma descoberta, né? Porque ele falou, cara, não tenho noção, pode levar ele, vamos fechar os títulos dele. Ele falou assim, beleza, vamos fechar todos os títulos, eu demoraria aproximadamente dois meses, né? Só que aí ele começou a ganhar bastante. Não era nenhum que eu peguei ele em abril ou maio. E aí, levei ele para casa, comecei a trabalhar, pelagem, mas ele já tinha ido para a exposição na Europa quando ele veio, antes dele vir para cá. Era um cachorro italiano, que tinha sido vendida da Rússia. E eu nem sei como essa proprietária, a Pernilha, não sei como que ela acabou trazendo o cão. Não sei, é, mas ele veio para... Era um cachorro, assim, fora de série. Era lindo, e tinha um temperamento absurdo, assim. E aí, eu comecei a apresentar, e ele, quando foi logo no começo da minha carreira, que eu comecei a apresentar os cães por conta própria, direi renda, ele ganhou muito. E assim, foi um cachorro que me marcou muito. Ele ganhou muito, mais do que a gente imaginava. Ele ganhou o Nacional da Raça naquele ano, ele ganhou 10 best-in-shows, ele fez mais de 40 finais, que as finais seriam entre o segundo e o quinto. E ele acabou o ano quando foi o nono cão do país em todas as raças. Era um cachorro que era só para fechar os títulos. Ele ganhou bastante, e era um cachorro lindo, lindo e lindo. Ele tinha um super temperamento. Então, assim, isso que eu falo às vezes também, as pessoas têm um cachorro lindo que não tem um temperamento tão bom, é complicado às vezes para você ganhar. E às vezes, se você tem um bom cachorro, mas que tem um temperamento excepcional, às vezes o cachorro vai ganhar mais. Porque ele tem aquela presença, é um cachorro que é alegre, e isso é super importante. Difere muito dos cânceres. Isso é uma coisa boa para se reproduzir. Também, porque ele vai passar isso. Teoricamente, ele passa isso. Igual eu te falei, esse cachorro que você viu o vídeo dele no Instagram, ele é neto dele, ele me lembra muito. Não, ele é, você olha assim, você vê a alegria. Ele é super alegre, ele tem um super temperamento que me lembra muito. Ele faz algumas coisas que me lembram muito do avô. E você vê assim, mesmo que avô, talvez diluiu ali um pouco, mas é uma coisa que passa. Talvez, para os filhos, para os netos, é uma coisa que passa, porque é bem parecido. Entendeu? Esse, por exemplo, ele é um cachorro, ele tem um super temperamento, mas ele é mais concentrado. Papi, ele era um cachorro assim, ele achava assim doido, sabe? Assim, você tinha que acalmar ele, era demais, ele tinha aquela coisa. Mas era um cachorro assim, assim, também assim, para você conviver com ele, assim como é esse cachorro que você viu, que o nome dele é Clipper, é o cachorro que você viu no Instagram. Ele é muito, ele tem uma presença muito grande, sabe? É uma coisa que chama a atenção. Ele vai, eu apresentei ele em algumas exposições, o vídeo que você viu foi numa exposição no Uruguai, a gente levou ele para lá. ver ele em junho, assim, não entende nada. Ele vai ser um cachorro que eu vou apresentar no que vem, durante o ano. Ele chamou tanta atenção que tinham dois Jacks e eu nem reparei no outro Jack. É. Tá chutei. Ah, então, é porque aquele cachorro, assim, ele já entra na pista e o juiz já, às vezes, eu olho diferente, porque é um cachorro que chama muita atenção, né? Quando o cachorro é muito, assim, tem, a gente fala que tem um cachorro que tem estreita, um cachorro que você olha para ele assim e tem um diferencial. É por isso que os renders tem que estar de terno e gravata e de terno e velho. Não necessariamente. Não, como é que é correr que às vezes você está fazendo uma exposição porque é uma coisa informal em Pernambuco e o cara está de terno e gravata. Não é em Pernambuco de terno e gravata. A gente teve uma exposição até que a gente foi nessa... Cheguei a falar com você antes da entrevista, a gente foi para uma exposição em Salvador. Era uma exposição aberta. Eu, particularmente, usei a calça social, a blusa social e eu não coloquei gravata porque realmente estava quente. Mas não é que... Você pode entrar lá de terno e short. Mas a gravata também não tem problemas, né? É, mas assim, é porque é uma coisa muito formal, né? Você pode entrar lá de sapato social, calça e uma blusa polo. Mas eu acredito que, pelo menos assim, é uma coisa profissional você estar ali, né? Assim, tem várias pessoas que apresentam. Tem gente que, igual que eu falei, entra de short, de tênis. Mas eu acredito que quando você está ali dentro, principalmente para a gente, que a gente está recebendo para fazer o trabalho disso. Tem da tradição, né? De primeiras posições. É, assim, é uma coisa meio que padrão, né? Não... Você acha, eu entendi o que você quis dizer, tipo, é uma apresentação, como você está se vestindo bem, a... A só a gente conta também. E a gente pergunta isso. Você acha que... Conta. Eu acredito que sim, né? Se você está lá todo desleixado, mulambento ali... Você está mostrando a credência do cachorro e bermuda. Não faz muito sentido. Eu até entendo uma coisa ficar, assim, um pouquinho mais informal se você está em um lugar que é quente nesse aspecto. Mas, no geral, eu sempre estou de terno e gravata, né? A Laura, minha noiva, que trabalha comigo, também está sempre de vestido, com um sapato social. É. Elas podem colocar calça. Não é que você... É obrigatoriamente que você vai usar aquilo. Mas é uma coisa mais formal. Mas depois você não termina, né? Aí ele tem a lousa. Às vezes a lousa ou a terno e saia, mas às vezes usa vestido. Mas, assim, é uma coisa... Você tem que estar um pouco elegante. Lupa de fresco. ali... Esporte fino. É uma coisa bem. Às vezes pode ser uma coisa assim, esporte fino. Às vezes pode ser, assim, uma exposição maior, uma exposição mais importante. Tem gente que coloca até smoking. Já pensou entrando de vestido longo, o saltão e aquela cachorra? E aquela cachorra ali, aquela cachorra lá? O salto é realmente para a mulher não... Não, não tinha nada. Tem uma amiga nossa que apresenta até um... Mas eu acho um pouco mais complicado. porque a chance de você virar o pé lá dentro... Mas como que eu vou fazer vestido de tênis? Não, né? É um salto alto, né? Mas pode ser um aquele sapatinho, tipo uma sapatilha, né? Laura tem umas coisas parecidas com essa. Olha o que a gente vai parar. Dicas de moda... Não, dicas de moda você também vê. Mas é importante você estar bem vestido porque eu acho que a presença também do Handler conta. É, afinal de contas é uma exposição de elegância. Sim. Você vê a passada do cachorro o cara vai estar... Sim, é a mesma coisa de você levar um cachorro para a exposição e o cachorro não está de banho tomado não está bem preparado. O juiz vai olhar de uma forma diferente. Lógico que ele está avaliando a estrutura do cachorro a estrutura é mais importante do que o preparo. É, mas tem raças assim que se você for levar um poodle que demanda muita muito grooming, né? Muito preparo a tosa tem que estar bem feita tudo tem que estar muito bem feito várias raças que tem pelo se você entra com ele desleixado a sua chance já cai ali tem que entrar com ele bem fluido bem feito bem preparado tem que botar um spray tem que tosar tem que fazer várias coisas né? Tem todo laquete tem de tudo a gente a gente a gente a gente faz muita coisa pra sempre fala a gente assim às vezes tem cachorro você pinta você descolore você alisa faz inúmeras coisas pra ele estar o mais bonito possível pra entrar ali pra ser apresentado né? porque o trabalho do handler principalmente é você mostrar as maiores qualidades do cão e tentar esconder os defeitos pra ele ter mais chance de poder ganhar ah é tipo a mulher de maquiagem é é tipo o homem de barba porque às vezes você assim um cachorro que tem pelo por exemplo às vezes do modo vou te dar um exemplo de sei lá um shih tzu é uma raça que demanda muito trabalho você tem que dar banho você tem que passar chapinha você tem que fazer aquele lacinho né? colocar o que a gente chama top notch né? fazer todo aquele preparo se um cachorro daquele não tá bem feito é uma raça muito de visual da pelagem tudo muito o visual conta muito né? York né? é o preparo parecido um pouco com o shih tzu mas tem que fazer chapinha tá? a história de pele é diferente mas o York também você citou agora a coloração dele extremamente importante a coloração dele tem que ser um azul aço quando ele é filhotinho ele é preto tem a parte do tan do dourado mas a coloração dele é extremamente importante fala muito sobre a coloração no padrão da raça tem que ser um azul aço ou seja tem que ser um cinza escuro uniforme e uniforme não pode ter aquelas manchas mais escuras tem que ser uma coloração uniforme e aquilo é extremamente importante pra essa raça igual também não sei se você lembra eu tinha um schnauzer não sei se você chegou a conhecê-lo na época que você vivia lá na Dona Márcia um schnauzer por exemplo tem várias colorações tem o preto o preto e prata o branco e o sal e pimenta o sal e pimenta é a cor mais difícil na raça porque você tem uma boa coloração e ela ser uniforme no manto no manto que a gente chama do pescoço pra trás no dorso é muito difícil as pessoas às vezes tem uns cães por a exposição às vezes ele tem uma mancha preta no dorso é uma falta grave pra raça porque schnauzer sal e pimenta é bem específico a cor que tem aquelas nuances o pretinho o cinza tem que ter uma nuance nas botas dele na parte da frente tem que ter um acinzentado ele não é todo branco ele não é branco a parte das botas dele ele é uma cor acinzentado ele tem que ter uma acinzentada assim perto dos couturados não pode o sal e pimenta não tem problema o cachorro que queima muito geralmente é o preto e o marrom o marrom fica loiro e o preto fica ruim a sua cadela mesmo que é uma uma ela é ela é ela é de tri né ela queima ela tem um australiano e o amul também o preto queima então assim tem algumas determinadas cores você passa os presos ali não porque às vezes é difícil por exemplo o preto é fácil de você pintar difícil você errar a tonalidade mas o vermelho eu já tentei pintar é muito difícil acertar a cor pintar com tinta mesmo de gente de tinta de cabelo de mulher fica difícil o vermelho o vermelho o vermelho é difícil porque assim o preto vai ficar preto às vezes assim vai ficar e assim se você errar ficou meio opaco ainda você tem como pintar de novo o vermelho eu já pintei uma vez e deu errado só que aí você pintar de novo não vai ficar bom tem algumas raças que às vezes você pinta ou tem que descolorir alguma coisa do tipo às vezes isso quando você vai fazer você tem que refazer às vezes não vai ficar bom então assim o preto o que você faria? não solta ele na hora que está o sol mais quente evita vermelho é a mesma coisa para não queimar ela fica louca porque às vezes chega lá e se ele está toda não, ela fica louca ela pode ficar no sol no meio dia não sei que hora ela não vai para a exposição deixa um cachorro viver é um cachorro de exposição às vezes assim a gente tem um cuidado a mais porque isso é importante a coloração está bem próxima ali do desejável entendeu? então assim preto às vezes tem cachorros que tem pouco pelo o mesmo sabe o cholo o cachorro fica às vezes no cholo que é uma raça mexicana que não tem pelo no corpo inteiro não pode sair na hora do sol porque vai queimar Chinese a mesma coisa Chinese Crested tem escolha então você tem que passar às vezes um protetor solar alguma coisa do tipo então assim tem alguns cuidados que são próprios para aquelas raças específicas é deixa eu te falar infelizmente vamos chegando aos nossos finalmentes finalmente fica aqui até meia-noite fica meia-noite tem vários assuntos tem assunto bom é e aí pensa numa história aí você tem a gente sempre faz essa pergunta no final para você trazer uma história para a gente que seja tipo essa história aqui eu acho que é a história da minha vida se não fosse esse cachorro eu tinha condecido X sabe algo que toque as pessoas que estão assistindo a gente porque a gente fala sempre uma coisa para a galera se a pessoa sair daqui com uma sacada já valeu a pena ela está dando o tempo dela para a gente e a gente vai entregar o melhor para ela então pensa nisso se vier alguma coisa tipo eu tenho uma história aqui que é muito top eu nunca contei ela mas antes de você contar essa história eu vou te fazer uma pergunta você acaba virando você acabou virando pelo seu conhecimento tanto com raças eu gosto muito de raças estudo muito raças é um dos meus padros do meu Instagram que mais bombam é quando eu falo para a raça escreve a raça que eu vou falar alguma coisa você acabou você acabou virando aquele dentista que olha o dente dos outros na rua sabe tipo assim automático a gente olha para um gajão passando na rua eu te dou um exemplo esse final de semana a gente foi para a exposição em Belo Horizonte aí eu parei para encontrar uma amiga em Atibaia para pegar um cão dela para levar e aí eu estava no estacionamento de um posto aí eu vi um senhorzinho passando assim com um Shiba e eu olhei assim aquele cachorro e eu falei e eu falei com ela ela é renda também e eu falei assim nossa esse cachorro é mais bonito do que os que a gente vê na exposição às vezes alguns cães que a gente vê na exposição e eu eu particularmente acredito que aquela o proprietário era um senhor ele não faz ideia ele é lindo ele obviamente ele comprou aquele cachorro de um criador bom aquele cachorro com certeza não foi comprado num fundo de quintal eu tenho certeza que aquele cachorro veio de um bom canil nem se esse cachorro talvez era castrado mas assim eu olhei assim para ela e ela falou assim nossa é bonito mesmo vamos roubar como também como também a gente vê alguns cães na rua a gente olha assim meu Deus quem quiser mas assim o que eu sempre falo exato qual que é o mais frequente dos feios não dos feios beleza mas da raça tipo assim é muito frequente você ver sei lá eu tenho eu tenho um você pode falar sem crise eu vou falar uma sequência que eu tenho uma que eu falo meu Deus toda vez que eu vejo golden eu não vejo tanto golden na rua mas assim tem duas raças que eu vejo assim com uma certa frequência que eu olho e falo assim meu Deus do céu shih tzu e pomerânia quando você olha para alguns cachorros assim você fica assim meu Deus do céu da onde saiu isso né mas assim que fizeram mas eu sempre falo assim tipo não é um cachorro ruim não mas é um cachorro totalmente fora do padrão né às vezes por conta da cor ou às vezes textura de pomerânia principalmente você vê assim tem que ter um pelo armado né um pelo quando você olha você não vê aquele pelo mas assim quando você vê assim que a gente fala assim né que são pets das pessoas assim na rua você fala assim meu Deus eu acho que são duas raças em que eu vejo e assim você para assim um pouquinho para olhar e fala assim nossa esses são assim que bonito você vira latinha eu adoro vira latinha a pessoa vai morrer não se você fala isso às vezes a gente fala assim não eu não falo mas assim mas a gente olha pensa porque é automático né você vê aquilo mas óbvio que você não fala hoje eu falei isso quando eu vejo alguém passando com cachorro e não no pico assim gente meu Deus tá matando cachorro mas eu eu sempre penso assim que às vezes né lógico que esses cachorros às vezes que a pessoa tá passando na rua eu sempre penso esses cachorros eles têm uma vida bacana né eles são os pets da pessoa às vezes na cama né e eu eu sempre prezo muito por essas coisas também né eu prefiro que o cachorro seja feliz independente é um cachorro exposição ele tem que né tem que ser um cachorro feliz tem que ser bem cuidado e às vezes também às vezes assim você tem uma pessoa que às vezes vai na exposição levam um cachorrinho e fala assim ah né eu trouxe o meu pra ver e eu acho isso muito legal quando a pessoa tem essa curiosidade noção desde novo ou a pessoa quer porque ela pode se tornar talvez um dia um criador um expositor porque eu a primeira vez que eu fui numa exposição eu fui sozinho até porque minha família não é muito ligada com o cachorro eu fui sozinho mas eu sempre desde de novo eu sempre gostei eu colecionava revista de raça cães e companhia cães e companhia lá em casa tem mais de 200 eu tinha um monte lá eu tinha força eu não tinha força de backstreet eu tinha força eu comprava mas eu acho assim que eu sempre achei eu sempre fui muito fissurado com isso de ver um cachorro bonito de procurar saber na época na Transplaneta tinha aqueles negócios de aquelas matérias eram charts de peso certo ou vez errado o filhote ou então o negócio as entrevistas dos criadores e isso foi uma coisa que me aguçou muito desde criança a procurar muita gente quando eu era novo perguntava você quer ser veterinário não eu nunca quis ser veterinário nunca nunca foi uma nunca nem passou pela minha cabeça mas eu também nunca tive uma noção do que era uma exposição né porque não era não na minha realidade nem sabia que existia nunca tinha visto tem até um filme que chama Best in Show vocês já viram é um filme bem antigo é um filme americano dá pra vocês procurarem tem esse filme procurando na internet que você acha que fala um pouco de exposição mas assim nunca foi uma coisa passada na cabeça nunca era distinta era bem longe da minha realidade ter aquilo mas eu sempre gostei então eu procurei saber e depois quando eu descobri as exposições foi uma coisa assim que foi meio que ligando na época antes de eu começar a ir pra frequentar a exposição eu tinha as revistas eu tinha um intuito de ser criador muita gente às vezes tem isso muita gente às vezes em casa fala assim ah eu quero criar alguma coisa as pessoas não tem nem falam assim criador e também levar expositor é uma coisa mais complexa ah eu quero criar uma coisa ah eu quero ter uma linha de não é tão simples assim na hora que você começa a estudar um pouquinho você já fala eu tive a experiência de criador hoje eu não quero ser criador eu já passei eu cheguei a criar quando eu comecei na sonofilia eu tinha o meu intuito era criar boxe é uma raça que eu adoro eu já apresentei vários cães gosto muito eu tenho um cliente de boxe e tal mas assim eu particularmente eu não tenho hoje na minha cabeça vontade de ser criador e eu provavelmente não vou ser criador não vou mudar de ideia porque é uma coisa que dá muito trabalho e eu acredito assim uma pessoa que tem a rotina que a gente tem de viajar tanto e fazer isso é um pouco mais complexo porque assim pra você fazer direitinho dá muito trabalho dá muito gasto e te demanda muito do seu tempo de você estudar muito aquela raça de você fazer os acasalamentos de você quando você vai ter uma ninhada você tem que estar por conta daquilo antes, durante e depois porque a cadela ela vai parir geralmente entre 58 e 63 dias então você já vai separar ali da sua semana pelo menos 6 dias pra ficar ali por conta dela a menos que você tenha alguém que possa te ajudar mas se você é sozinho pra fazer isso na época que eu era um adolescente tinha que ficar por conta daquilo e assim é muito complexo você tem que cuidar da cadela às vezes você ajuda a fazer o quarto às vezes tem que ter uma cesárea dá uma complicação é uma coisa muito difícil e assim eu falo que os bons criadores são aqueles que são persistentes porque às vezes você tem uma expectativa muito grande de uma ninhada você quer tirar as pessoas às vezes as pessoas